Quem, quem, quem Quem, quem, quem Quem, quem, quem Que que tem? Quem, quem, quem Quem, quem, quem Quem, quem, quem Que que tem? Ele fala que machuca Que faz as mulheres chorar Leva elas para a cama E faz elas delirar Ele vem com papo torto Ele pensa que eu não sei U sensei, isso pode japonês u sensei u sensei tete vez u u sensei u sensei tete vez U gü 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 u gü gü Quém, quém, quém Quém, quém, quém Que que tem Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém Que que tem Ele fala que machuca, que faz a mulher chorar Leva elas para a cama, e faz elas delirar Ele vem com fra션 para todos, ele pensa que eu não sei O S não sei, O Z cansan fнал NOVA E aí Boa, 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 Se inscreva no canal.